Que porra de ex, deu mole, perde a vez, eu vou é pro bailão Nada de sofrer, minha bad, minha deprê, eu cura no copão Já caprichei no look, make, hoje vai ser quente, eu tô na má intenção Jogando a raba absurdamente, colando nos beats, deixando ele boladão Boladão, boladão Ele que se fodeu No batidão, eu vou descendo, o bumbum vai rebolando, o coração vai te esquecer No batidão, eu vou descendo, o bumbum vai rebolando, o coração vai te esquecer Desce, 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 o bumbum vai rebolando, o coração vai te esquecer Descendo, 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 o bumbum vai rebolando, o coração vai te esquecer Ele que se fodeu É o WG Splat Funk, tá bom? Ajequece, esquece, vai, vai Já caprichei no look make Hoje vai ser quente Eu tô na má intenção Jogando a raba absurdamente Colando nos gritos Deixando ele boladão Boladão, boladão Ele que se fodeu No batidão eu vou descendo O bumbum vai rebolando E o coração vai te esquecer No batidão eu vou descendo O bumbum vai rebolando E o coração vai te esquecer Desce, 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 desce O bumbum vai rebolando E o coração esquece Descendo, descendo, descendo O bumbum vai rebolando E o coração vai te esquecer Desce, 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 desce O bumbum vai rebolando e o coração esquece Descendo, 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 descendo O bumbum vai rebolando e o coração vai te esquecendo Só pra lembrar Te marquei Ele que se fodeu É o WG Explode Funk, tá bom?